Se você quer saber como criar relatórios no Power BI utilizando gráficos e objetos, fica aqui comigo, mas antes da gente começar, já deixa aquele like e também aperta o sininho pra você poder ficar ligado de todas as notificações. Pra você ter um relatório de qualidade, primeiro você tem que pensar que é como se fosse um prato de restaurante. O cliente começa sempre comendo pelos olhos, então você ter um relatório bonito, ele vai ter um grande diferencial. Não adianta nada você entregar aquele monte de gráficos, tabelas e números com valores super assertivos, mas que você não tenha uma linha lógica, você não tenha um storytelling naquilo que você está fazendo e além disso não é bonito, não é agradável, então você já pode levar uma recusa direta do seu cliente simplesmente porque você não tem um design bem definido. Então a dica pra você poder ter um super dashboard é você inserir primeiro um plano de fundo. E nós já preparamos um pra você que está disponível e para download, onde você vai clicar, lá você já vai separar esse seu arquivo em algum lugar dentro do seu computador e pra isso você vai vir aqui em formato, não tem nada no nosso relatório, repare, mas você vai vir aqui em formato e você vai vir em segundo plano da página e você vai clicar nesse botão que chama adicionar imagem. E isso você vai abrir esse carinha aqui que chama dicas de Power BI fundo e chama esse cara pra dentro. O que aconteceu, Rafa? Nada. Mas como assim não aconteceu nada? É por conta disso daqui, olha, ele está com transparência em 100%, mas aqui eu vou colocar ele em 0% e repare que ele já trouxe pra mim qual que é a minha imagem de plano de fundo. E aqui o interessante é que você pode ficar clicando aqui à vontade que isso é um plano de fundo mesmo da imagem, ele vai manter sempre nessa proporção. Pode ser que pela sua visualização seja interessante você ver outros formatos de ajuste, como por exemplo, aqui a gente está como normal, você pode deixá-la ajustada ou então você pode preencher. Nesse caso não vai fazer tanta diferença, então nós vamos deixar aqui como normal. Se você tiver alguma outra demanda de visualização, basta você ajustar o plano de fundo que você criar. A dica que eu dou, caso você não tenha muita ideia de como criar o seu plano de fundo e tudo mais, utiliza o PowerPoint, lá você consegue fazer um frame que você vai colocar nesse tamanho, né? Você pode vir aqui em tamanho de página e ele já deixa aqui como padrão 16x9, que é widescreen, mas você também pode pegar o tamanho 4x3, que é aquele mais quadradão, ou então você pode personalizar e aqui você define o tamanho do seu relatório em largura e altura, aqui em pixels, e você pode também ver qual altura e largura que você quer, se você quiser converter de pixels para centímetro, tem vários sites no Google que fazem essa conversão de graça para você, tá bem? Então no caso nós vamos mantê-lo aqui 16x9 para poder manter esses dados aqui. Agora a gente pode começar a preencher esses campos em branco, que é aqui que nós vamos colocar os nossos gráficos, eu já quero preencher aqui com alguns dados. A primeira coisa que eu quero adicionar é um total de itens vendidos, e para isso eu vou utilizar uma visualização aqui que chama cartão, que é esse carinha aqui com 1, 2, 3. Se você selecionar ele aqui, nós vamos ajustar o cartão para que ele fique exatamente dentro dessa nossa área de onde eu quero que sejam exibidos os dados. Então a área aqui já vai estar selecionada, e para eu poder saber a quantidade de itens vendidos, eu vou lá na minha base de vendas, eu tenho aqui o meu campo que chama quantidade, eu vou marcar, e repare que eu já tenho aqui o campo que chama quantidade, e eu agora também consigo trocar o nome desse campo, repare que aqui ele vai estar com o nome quantidade, que é exatamente o nome que vem na tabela, mas se eu der um duplo clique aqui, repare que eu consigo editar esse campo, e eu vou chamar isso então de total de itens vendidos. E se eu der um enter, repare que ele alterou o campo, então eu tenho um total de 5.510 itens vendidos. Agora se eu quiser personalizar um pouco mais, eu posso selecionar esse campo, lá na guia superior, eu tenho esse outro campo que eu quero apertar aqui, que chama separador de milhar, só que ele parece uma vírgula, do lado do percentual que nós vimos anteriormente. Se você clicar aqui, ele vai ter um separador de milhar, então fica um pouco mais fácil a leitura do campo, beleza? Agora, para dar sequência, já que eu tenho uma quantidade, agora eu quero saber qual é o total de valor vendido. Só que para isso eu vou selecionar novamente aqui o campo, o cartão, vou colocar esse cartão aqui na área que eu quero que ele trabalhe, exatamente aqui, vou alinhar esse campo junto com o outro, repare que se eu clicar e arrastar, ele vai criar uma linha tracejada em cima e uma linha tracejada embaixo, todas em vermelho, mostrando que esses campos eles estão alinhados. Então eu posso arrastá-los aqui, e agora eu quero saber o meu total vendido, e esse total vendido, eu vou pegar o campo, a medida, que chama total, e vou jogar ela aqui dentro. Então eu tenho um total de 307 mil, vírgula 59 mil. E eu também posso alterar o nome, que aqui total fica muito vago. Se eu der novamente aqui um duplo clique em campo, eu vou chamar de receita total. Beleza, então eu já tenho aqui dois campos no meu dashboard, olha como é que aqui você já começa a dar um pouco mais de cara. Só que, vamos começar a colocar alguns gráficos para poder fazer um pouco mais de sentido, e a gente poder ter uma história, olha, eu já tenho lá em cima, né, os grandes números, que é o meu total de vendas, e a minha receita. Agora eu quero saber um tipo de distribuição dessa receita, por exemplo, a minha forma de pagamento. Como que eu quero, como que eu vou saber isso? Eu vou criar aqui, então, um gráfico de pizza, e vou adicionar esse gráfico de pizza aqui, dentro da minha área de formatação, e esse gráfico eu vou trazer aqui dois campos. Eu quero saber o meu tipo de pagamento, vou procurar aqui, olha, tipo de pagamento. Se você pesquisar, nossa, eu tenho uma base enorme, quero saber qual que é, onde eu encontro esses campos. É só você digitar aqui no pesquisar, olha, eu quero saber o tipo de pagamento, escrevi aqui tipo, tem aqui o campo tipo de pagamento. Vou clicar e arrastar e trazer esse campo para cá. E agora eu quero saber, em relação à minha receita, qual que é o tipo de pagamento. Então eu vou pegar aquele meu campo que chama total, e vou adicionar ele aqui no meu campo de valores do meu gráfico de pizza. Então eu sei já qual que é o percentual. Só que aqui ainda não está fazendo muito sentido, porque ele está trazendo só a separação, mas ele não me traz quais são os valores. É simples de fazer. Na formatação do gráfico, você vem aqui nesse rolinho, que chama formato, você vai vir aqui em rótulos de dados, e você vai selecionar qual que é o estilo do rótulo que você quer. E no caso, eu quero saber qual que é o percentual do total. Então ele traz aqui para mim. Só que, além disso, eu preciso adicionar a legenda para saber o que cada cor significa. Então eu vou adicionar nesse switchzinho aqui, qual que é a legenda. Então ficou claro, olha, tipo de pagamento. Na minha legenda eu também posso abrir um pouco, porque o título, repare que ele ficou muito pequenininho aqui. Eu quero desativar o título. Então, olha, legenda eu ativei o switch. Agora eu quero desativar esse título. Só você abrir a legenda e você desativa o switch da legenda. Então ele trouxe aqui para mim, olha, dinheiro online e cartão. Só que o título também não está muito legal. Eu posso melhorar esse título, né? Ele está trazendo aqui total por tipo de pagamento. Então a gente pode vir aqui em título. E aqui eu posso alterar o título que eu quero. Então eu vou alterar por tipos de pagamento. Aí eu posso editar esse título. Eu quero colocar a cor da fonte dele aqui, por exemplo, como preta. Ele vai trazer ele como preto. Eu quero alinhar ele ao centro. E eu quero aumentar o tamanho dele para 12. Então repare que aqui eu já tenho o meu tipo de pagamento, tudo separado. Eu tenho o percentual de cada um. Legal. Então já temos esse gráfico aqui muito bem definido. Agora eu vou trazer um resultado também em formato de tabela. Como que nós fazemos essa tabela? Eu vou fazer uma muito similar que nós fizemos no episódio anterior. Eu vou puxar essa tabela ocupando esse espaço que eu quero que ela ocupe. E para isso eu quero saber por loja qual que é a minha receita e qual que é a quantidade vendida. Isso comparativo uma com a outra. Então eu vou pegar aqui o campo loja. Aí eu vou trazer então um outro campo que chama quantidade. E eu quero saber um outro campo que é o meu total. Aqui. Então agora eu já tenho todos esses totais. Exatamente da forma como a gente fez. Vou trazer aqui o meu total primeiro, porque a gente sabe qual que é a loja, qual que é o total, qual que é a quantidade. Vou classificar esse total de forma decrescente, para eu poder saber qual a loja que está vendendo mais. E agora vem as formatações. O que eu quero fazer aqui é vir em grade. Aí eu vou alterar, no caso, o tamanho do meu texto para 12. Então ele já ocupou um bom espaço aqui. Posso alterar essa cor para esse amarelo, que aí a gente consegue combinar um pouco mais a cor. Acho que talvez até o preto aqui faça um pouco mais de sentido. Isso, o preto ficou bom. Então agora a gente consegue trazer essa cor, melhorando um pouco aqui a forma da gente exibir. Então a gente tem qual que é a loja, pelo faturamento e pela quantidade. Então aqui a gente já consegue ter esses valores muito bem exibidos. fechamos então mais um gráfico para a gente que a gente trabalhou. E agora nós vamos fazer um gráfico de colunas, onde eu vou trazer qual que é a média das minhas avaliações durante o ano de 2019. Para isso, eu vou pegar aqui o meu gráfico de colunas, vou colocar ele dentro da área onde eu quero trabalhar. E se eu quero saber essa avaliação mensalmente, eu vou vir aqui na minha parte de avaliação, vou trazer primeiro aqui o meu campo de data, no meu eixo, e vou trazer qual que é a minha nota aqui em valores. Só que para eu trazer esse campo aqui em valores, eu vou chamar essa nota aqui, só que ao invés de ser a soma, você lembra que quando a gente clica aqui nessa setinha, logo abaixo, logo do lado, bem do X, a gente pode alterar qual que é a conta que a gente está fazendo. Aqui no caso eu quero uma soma, não quero uma soma, eu quero uma média. Vou trazer aqui essa média. E agora aqui eu estou tendo esses resultados sendo exibidos por ano. Eu já tenho somente o ano de 2019. Eu vou clicar nesse botão que são esses dois tracinhos para baixo, que isso chama drill down. Ou seja, eu vou abrir o campo que eu tenho. Como que eu sei quais os campos que eu tenho? Olha só, lá no meu eixo, eu tenho aqui a abertura do meu campo de data. Eu tenho então informação de ano, tenho informação de quarter, tenho informação de mês e tenho informação de dia. Então, ele sempre vai abrir essa informação que eu tenho, que é a média das minhas avaliações. Por isso, olha, ele vai me mostrar qual que é a média anual, ele vai me mostrar qual que é a média por quarter, qual que é a média por mês e qual que é a minha média por dia. Como eu quero saber por mês, então eu vou ter que fazer o drill down duas vezes, que eu estou em ano, eu vou para quarter, depois eu vou para mês. Olha só, fazendo o drill down, uma vez, duas vezes. Então, eu tenho o meu resultado aqui separadinho, mês a mês. Eu posso melhorar esse gráfico se eu quiser trazer as informações já aqui. Por exemplo, eu clico aqui em rótulos de dados, ele traz os resultados para mim. Uma vez que eu tenho exibido os rótulos de dados, o eixo Y, ele não faz tanto sentido, então eu posso tirar ele do meu gráfico. E com isso, a gente já tem um resultado melhor aqui para ser exibido. Fica bem mais fácil da gente poder visualizar. Agora, o que falta para a gente deixar esse gráfico bonito é a gente colocar um título nele, que eu quero saber, de fato, qual que é a minha média de avaliação em 2019. Beleza, temos aqui o título. Média de avaliação em 2019. Agora, a gente pode trocar a cor da fonte dele. Vamos colocar essa fonte aqui de preta. Com isso, eu também quero centralizar e colocar aqui o tamanho como 12. Então, beleza. Já tenho aqui os tamanhos que eu quero trabalhar com eles. Está tudo certinho. Média de avaliação em 2019. Olha como é que já está tendo uma cara de um dash aqui, certo? E agora, para poder fechar, nós vamos fazer um gráfico que nós vamos usar esse aqui, que chama gráfico de rosca. Ele vai ocupar toda essa minha área aqui que está sobrando, para a gente poder deixar um gráfico muito bem exibido. E aqui eu quero saber, de acordo com a linha de produto, qual que é o meu percentual em termos de quantidade. Então, eu vou trazer aqui para esse gráfico a linha de produto no campo de legenda e eu quero saber o somatório da minha quantidade aqui em valores. Então, ele já traz esse percentual para mim, para a gente poder ajustar. Então, eu vou adicionar aqui o campo de legenda e em legenda eu vou tirar o meu título para ele ficar somente, olha só, se você quiser ver o que ele faz, deixando o título, ele escreve aqui linha de produto, tirando o título, ele desativa e tira esse título aqui para a gente. Então, beleza. Tirando a legenda, agora a gente quer, dentro dos rótulos, eu não quero que ele traga a categoria, eu vou mudar, aqui eu quero que ele traga a categoria e o percentual do total, só que eu não quero que ele traga com duas casas decimais, eu quero somente uma casa decimal. Então, para isso eu tenho esse campo que chama percentual de casas decimais, vou colocar aqui como uma. Então, agora a gente tem qual que é o nome da categoria e a gente também tem aqui o percentual somente com uma casa decimal. Deixa eu destacar aqui que ele estava com zero, agora ele está com uma. Você pode também, dessa forma, deixando o gráfico com o nome da categoria, não precisa da legenda, mas eu vou deixar as duas formas apresentadas para você ver que existem essas duas possibilidades. Agora que a gente tem todos os dados dentro do nosso Dash, é interessante a gente também colocar alguns textos e objetos. Para isso, a gente vai inserir, vai aqui nesse botão de inserir, nós vamos adicionar uma caixa de texto e nessa caixa de texto, eu vou posicioná-la exatamente aqui em cima do grupo 8, vou chamar ela de relatório. Esse relatório, eu vou selecionar o nome do título dele, eu vou querer trocar esse título para aqui, para Arial Black, e vou aumentar o tamanho para poder caber e ficar num tamanho bem interessante aqui para a gente poder trabalhar. Olha, centraliza, tamanho 28, Ok, então aqui eu já tenho o meu relatório do grupo 8, então aqui você pode ter o seu relatório, você pode colocar o nome da sua empresa e qualquer tudo mais, é o que você preferir. E agora a gente vai adicionar aqui uma forma, que é essa linha, e essa linha eu vou trazer ela para cá para poder separar a logo do Dicas de Power BI junto com o título do relatório. E agora a gente pode melhorar essa linha, vamos trocar a cor dela, certo? Você vai vir aqui em linha, cor da linha, vou colocar essa linha aqui como preta, perfeito. Temos o nosso Dash, colocamos aqui gráficos e objetos, e a gente também conseguiu inserir várias coisas legais, como cards, a gente colocou gráfico de pizza, gráfico de rosca, é um gráfico com uma média calculada e tabela. Então a gente conseguiu fazer um super consolidado, e está aqui esse Dash, eu tenho certeza que se você fizer algo parecido no seu trabalho ou numa prova de estágio, você vai surpreender o seu avaliador.